E essa é antiga, hein? Saiu uns patacão aqui, ó. Aí, amigos internautas, seu Luiz aí, ó. O homem que conhece tudo aí, né, seu Luiz? Opa, e um pouco mais. Conhece de tudo e um pouco mais o homem de muito caos, muita história. O homem fala que aparece muitas assombrações aí nesse local. Tem uma casa antiga também aí que ele falou que dentro da casa lá ninguém fica, que é assustador, né, na casa, né? É assustador. E as pessoas entram, chegam de longe e voltam correndo. E eu entro da casa e saio, não tenho medo, não. Diz que as pessoas entram de frente e saem de ré mesmo. Não dá tempo nem de viagem. Tão assustador que é a casa lá, gente. São Francisco aí, morador, quantos anos você colocou, seu Luiz? Doze anos. Diz que o único barulho que aparece aqui é os aviões que passam aqui em cima. E é só. E é só, né, ó. É só. Aí, ó, tá passando um aí. Tá. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa casa lá, vamos ver o que a gente encontra. Diz que a casa lá é de arrepiar o pelo dos braços. Casa antiga no meio da serra aqui, ó. Num lugar alto. Pessoa chega, olha de longe e volta correndo com medo. Mas eu não tenho medo, não. Chego e entro e reviro a casa. Quem sabe tem algum tesouro lá, né, São Francisco? É. Pode ter algum tesouro lá. Pode ser pra gente, né? Vamos tirar se for pra gente. Vamos lá? Vamos. Deus permitido, vamos tirar. Vamos caçar os tesouros. São Francisco não tá querendo muito chegar lá, não. Mas vamos lá ver se a gente acha. Pode falar que é antigo, faz doze anos que eu moro aqui, ó. Doze anos que ele mora aí, mas o casalão aqui é bem mais antigo, gente. É antigo, antigo. Olha aí o tipo da casa aí, ó. Vamos conhecer um pouco a vida simples aí desse homem. Essa aqui é pra dar sorte. Essa aqui é pra dar sorte. Aí, ó, gente. Ferradura pra dar sorte. Ferradura dos animais que ficavam no mato aí, ó. Ó, ferradura. Diz que a metade dessa ferradura aqui diz que era do jesuíta que passava aí, gente. Que aqui tem a trilha do jesuíta aí, né? Que carregava muito... É a trilha do jesuíta que andava na serra aí, ó. Diz que o pessoal catava muito ouro por aí, assim diz, né? O homem do campo. O homem do campo. Olha aí, gente, ó. Tá aí o fogãozinho, a lenha dele. Aqui é o... Aqui é o principal de tudo, né? É. Aqui é o barraco onde... Olha aí, gente, ó. O quarto do homem. Que legal, gente, ó. Olha aí, ó. O quartinho. Casa bem antiga mesmo. Ele fala que a casa é assombrada, mas é antiga. E o senhor tá sozinho aí. Só eu e Diana, Senhor Jesus Cristo. Até chegar uma companheira que gosta de mato. E ela tá pra vir, hein? Olha aí, ó. Quem sabe a gente ache um tesouro pra ela aí, né? É. Pra agradar ela. Pra ela ficar mais tempo aí com o senhor. E aqui tá o fogão, a lenha. Ele tem luz, tem água, tudo aí, ó. Tem a geladeira dele. E o fogãozinho tá aqui, ó. Hoje ele já fez fogo de manhã cedo. Já fez a refeição dele. Mas tá aqui, gente, ó. O fogãozinho, a lenha aí. Que top, hein? Vamos dar mais uma conhecida. Tem um local aqui que ele fala que é assombrado. Que ele quer que a gente passe o detector. E a gente vai passar o detector lá. E vamos ver o que a gente encontra aí. Top demais. Fica aí com um pouquinho mais desse homem aí. Da homem das cavernas, né? O homem das cavernas, é verdade. O homem das cavernas aí, gente. Olha aí, ó. Parecendo cangaceiro. É. Vamos lá. Tem ouro aqui, nesse canto aqui, ó. Não sei, pode ser que é alguma coisinha. Pode ser que não é. Ó, aí. Aí, ó. Aí, pessoal, ó. Saiu aqui uns... Aí, ó. Ó, ó, ó. Ó o que que é aqui. Essa é antiga, hein? Saiu uns patacão aqui, ó. Moeda de... Olha, rapaz. 200 réis. Segura lá, senhor. 200 réis. 200 réis. Meu Deus, esse aqui vale o ouro, hein? Vale o dinheiro isso aqui. E moeda de 100 réis aqui, ó. Meu Deus do céu. Ó, 100 réis. Olha aí, rapaz. Olha aí, ó. Ah, nossa. Aqui, ó. Olha. E essa daqui, acho que é... 100 réis também. Moeda antiga, pessoal, ó. Ó, pessoal. Onde tem moedas antigas aí, por sinal... Tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa. Pessoal, deu uma lavadinha nas moedas aqui, ó. Essa aqui, resgatar um pouco a história, hein? Do local, hein? 100 réis. 100 réis. Aí, ó. Lavou pra nós. 150 réis. Caramba, gente. Isso aqui é muito antiga. Não, 100 réis também. 100 réis? Olha lá, ó. Tá meio apagadinho lá, mas é 100 réis. 1.940. Vamos ver se... Se eu chego lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali. Aí, pessoal, o sinal continua aqui, ó. Olha, aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. Ô, gente maravilha. Ô, meu Deus. Olha aí, gente. Ô, Deus. Obrigado, nosso Deus. Ô, meu Deus. Você sentou agora, gente do céu. Aí, ó. Aí, nosso Deus, ó. O costura do meu supermer, nós estamos achando, nosso Deus. Olha aí, gente. Olha aí, ó. Aqui, ó. Obrigado, aqui, ó. Aqui, ó. Será que é por isso que o lugar é assombrado aí que fala, turma? De noite, quantos vestígios eu vejo aqui. Ó, o aparelho ficou louco, gente. Até hoje, meus amigos. Eu vejo. Eu vejo vestígios. Aqui, ó. Mais coisa pra você lavar aqui pra nós, aqui, ó. Vamos juntando tudo. Vamos apoiar dentro do chapéu aqui. Vamos juntando. Depois nós vamos lá lavar. Olha aí, pessoal. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aí, amigos internatos. Gil da Selva tá com ótimos aparelhos, hein? Lá da Nocta do Brasil. Olha só que aparelho top tem pra você fazer a caçada. Legend, ótimos aparelhos. Pazinha de escavação de aço e nox, hein, gente? Tá aí, ó. Tudo na Nocta do Brasil pra vocês, hein? Comprando com o cupom do Gil da Selva, você leva 5% de desconto ainda. E ganha um brinde do Gil da Selva, hein? Aí, pessoal. Nocta do Brasil. A melhor empresa pra você comprar seus detectores e seus equipamentos de caça-tesouro. Bora lá. Vamos caçar esses tesouros cruzindo a Selva. Ó, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem mais aqui. Vamos achar mais em nome dele. Olha lá, gente, ó. Uma moeda amarela. Amarela, ó. Amarela. Parece ouro isso aí, gente. Ó aí, gente, ó. Mais um achado aí. Quem sabe esse aí que tá assombrando o lugar que ele fala, né? Que é muito assombrado aqui. Quando ele construiu aqui, aqui já era assombrado. Então, vamos ver. Esperar eu lavar lá. Vamos ver o que que é aquilo lá. E eu há 12 anos aqui, o pessoal que vinha aqui não tinha coragem de ficar aqui. Da minha família é o último que tem coragem de ficar aqui. Eu não sei porque eu nasci e se criei no mato. Mas aqui tem coisa, hein? Que é Deus que tá mostrando pra gente. Aí, gente, ó. Pelo menos a pedra ali é preciosa. A pedra ali é boa. Parece um rubi ali embaixo. Ali embaixo tem uma outra pedra ali. E aqui, mais um anel. Um amarelo bonito esse anel. E mais uma moeda aqui, ó. De 100 réis, só que é essa daqui. Olha só, gente. Dá uma olhada na moeda. É uma amarela, ela tem cor de ouro. Ela é bem amarelada, olha. A gente acabou de lavar ela. Então, pode ver aqui pelo estado da moeda aqui. Olha aí, gente. É coisa... Antiga essa aqui, né? Antiga. Essa aqui é antiga. Essa é antiga. E tem um sinalzinho batendo aqui, ó. Mas é fraquinho, ó. Mas vamos... Não precisa nada de meter a batadeira aí. Se o povo... Se deu só para fumar a pele para a gente. E os aviões estão passando aí, né? Tá. Aqui, ó. Brilhou aqui, ó. Aqui, gente, ó. Aqui, ó. O homem já viu lá, ó. Brilhou. Ô, Antônio. Aí, gente, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Mais um aqui. Aí, ó. Ô, Antônio. Nossa, meu Deus. Obrigado. Aí, gente. Ó, o sinalzinho que estava batendo fraco, ó lá. Aqui, ó. Mas é mais um brinco. Quando é uma pedra meia rosada, parece uma... Eu nunca finquei mais. Uma pérola, ó. Mas vamos dar mais uma olhada aí. Estamos colocando a ver se nasce alguma coisa a mais. Aqui, ó. Achei uma aqui, ó. E aí, pessoal. Cheio de mistérios aqui, hein? Aqui tem mistério. Essa aqui acho que é do jesuíta, hein? Mas é uma cruz da época do... Na época dos jesuítas. Dos jesuítas aqui, gente, ó. E ela tem uma imagem aqui também. Ela é pesada mesmo, parece que ela tem um banho de ouro por dentro, ó. Mas o nome é escrita hebraica. Ó, pode ver que tem uma imagem sagrada, mas é hebraica. Hebraica é... Como é que é? É língua hebraica na época dos jesuítas, né? É, isso aí. Aí, ó, gente. Pode ver o amarelo dela aqui, ó. Mas é um resgate, hein? Top demais, gente. Que achado maravilhoso aí, ó. Olha, ó. Mais uma para o chapéu. Então tá aí, gente. Mais um tesouro resgatado aí. Isso aqui é pesado. É, né? Tem tudo para ser ouro. É, ó. A corolação dela tá com cara bonita, né? Não, e o peso. É, né? Isso aqui também, ó. Olha aí, gente, ó. Olha essa mulher aqui. É um bracelete com várias colorações aí, ó. É muito lindo isso aqui, hein? Estou me enterrado há muitos anos, né? Eu tô com 12 anos aqui. Tá com 3, 4 anos aqui. O papai passou com a pareia aí. Com o Ione. Lá de fora, um antojeiro aqui. É, tinha alguma coisa mesmo, né? Tá aí, ó. Tá resgatado. Vamos lá, procure os tesouros aí. E aí, ó.